Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Governadores do Nordeste manifestam apoio à presidenta Dilma e se comprometem a ajudar na aprovação do ajuste fiscal Nos próximos quatro anos, R$ 121 bilhões vão ser investidos nos fundos regionais que ajudam a reduzir desigualdades e gerar empregos Polícia Federal faz operação contra suspeitos de fraudar cerca de R$ 19 bilhões em sonegação de impostos E ainda, lançadas novas medidas para aumentar a segurança de quem doa e de quem recebe sangue Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!